Alô, salve, salve, fãs do esporte, seja mais antiga dos X Games, vem pra um cenário maravilhoso como esse. A Cidade Maravilhosa recebe por 11 dias a Elite do Surf. Estamos ao vivo agora às 5h30 da tarde de Luan de Oliveira. O cara que hoje está em Maresias, a meca do surf de alta performance no Brasil. Tá aqui, ó. Aí, tipo, deu um passo e falei, mãe, já estou descendo. Ela, eu quero 5 minutos e você lá embaixo. Fã da Neve, fã de X Games. Durante a semana passada, vocês acompanham. Hoje, com a presença do ministro do esporte, Aldo Rebelo, aqui junto com a gente, ao vivo, pra conar a John Huston. Inclusive, foi ele quem entregou a medalha do Rio is No One. Em 15º lugar, este é Felipe Toledo, o Filipinho. Nossa, última rodada de bate-papo com 5 dos 7 brasileiros que representam o nosso. Mas os americanos estavam aqui gravando o X-Center. Quem já tem a vaga garantida para o Mundial em 2015. É, Gabeira, surfista de ondas grandes brasileiras, nossa grande expressão. A gente tem esse peso, né, com as pessoas. Um dos funcionários mais tradicionais do mundo, a famosa... Muito bem, Luan. E você joga a bola com frequência? Parabéns, Pedrinho. Estamos ao vivo no X-Center. E abac FinanzShella. E aí E aí E aí E aí